Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Ari. Mesmo com suspeita de gravidez, viaja para o show de João Gomes. Vamos acompanhar o vídeo? Estou do Adore, o look de hoje. Longo não. Mostrar a vocês. Como é que abre aqui? Estou em Porto Velho. Eu vim viajar com a galera. Porto Velho! Estou em 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 Porto Velho! E aí, gostaram? Deixei aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba É só se inscrever aqui no canal E deixar seu like Até o próximo vídeo, pessoal